Fala galera, hoje é dia 6 de outubro, nosso quinto dia aqui no Tibete A gente tá parado aqui pra esperar, pra contar o speed limit, tem que dar uns 20 minutos Então eu quero contar pra vocês da night de ontem Porque na China eu tava quietinha, desde que eu cheguei no Tibete Tudo bem, no Tibete também é a China, mas pra mim é diferente Desde que eu cheguei no Tibete eu tô tentando achar um bar maneiro pra ir pra night Não consegui ainda achar um bar Mas ontem eu colei com o guia do nosso grupo Que ele falou que ele ia tomar uma cerveja com os amigos dele E eu falei, quero ir também E cara, gente, foi muito maneiro Porque a gente foi pra um restaurante super local Hoje viemos comer com os locais, o nosso guia, mas outros guias Estamos num restaurante bem tradicional tibetano Vamos curtir um franguinho porque a gente tá comendo yak todos os dias Eu assim, do jeito deles, pedi um pratão assim com um frango enorme Viu até a cabeça do frango Ainda bem que eu não quis nem olhar Mas aí a galera come o frango todo Eu comi com a mão porque eu comi aquele frango com palitinho Com shopstick, tava impossível pra mim Depois eles vão e colocam macarrão com noodles, né? Em cima do que restou do frango, entendeu? Mas tava deliciosa a comida E de lá a gente foi pra night Aí ele falou, o que você quer fazer? Não sei o que, porque aqui é o mais comum É ir pra uma night tradicional Com dança e tal Falei, demorou, vambora Cara, a gente foi pra um lugar tipo Uma apresentação, assim, com grupos de dança Dançando coreografias Cantores, vários cantores Cada cantor cantando duas, três músicas Eu era a única estrangeira do local O resto era tudo tibetano Eu tava realmente, assim, numa autêntica night do Tibete E era uma night super artística Só que não era de estilo pra turista, entendeu? Era bem local Em alguns momentos Eles deixavam a pista de dança livre Pra galera ir lá dançar Adivinha o que a galera dança no Tibete? Dá uma olhada É isso aí, dança do passinho Fiquei lá fazendo meus passinhos anos 80 Com a galera do Tibete E foi muito maneiro, cara Ver a cultura As coisas que são diferentes da nossa, né? Tipo assim Lá era meio que um teatro Uma casa de show, assim E a galera entra E a galera entra e pede cerveja de 10 em 10 Eu já tinha reparado Que nas mesas de cerveja dos tibetanos Tinha uma cacetada de cerveja tudo junto Eles pedem de 10 em 10 E vai pra mesa Só que não tem baldinho de gelo, não A galera bebe quente, entendeu? Vem aquela penca de cerveja Fica tudo em cima da mesa E já vem quente, continua quente Todo mundo bebe quente E é tranquilo E cada vez que você Praticamente cada vez que você vai dar um gole na cerveja Você tem que dar uma encostadinha de copo Tipo um brinde Mas encosta na mesa mesmo Uma encostadinha de copo rápida Fora isso Se eles forem encontrar os amigos dele Em outras mesas É de bom tom que eles vão com uma cerveja Ou mais E aí eles vão encontrar os amigos Mas vão encontrar os amigos E tem que ir distribuindo a cerveja A outra parada interessante também É que os cantores Se eles estiverem mandando bem Se a galera gostar A galera sobe no palco E vai lá e coloca uma scarf No cantor Tem um menininho que fica passando Vendendo essas scarves Nessas echarpes E aí a galera compra E vai lá no meio E coloca a echarpe no cara Ou na menina E aí a menina está mandando muito bem Eles colocam vários echarpes Eu já tinha visto uma parada dessa na China Não tinha entendido o que Ele falou que as echarpes Estão desejando coisas boas Para a pessoa E se cantar muito Super bem Aí eles compram uma echarpe especial Que é enorme E coloca na pessoa Então Está lá o artista cantando E as pessoas comuns Vão subindo no palco Colocando o echarpe neles E no final Que eles acabam Estão cheios de echarpe Uma em cima da outra Super interessante E além disso No final Tinha Tinha alguns apresentadores Que também cantavam E no final Um desses apresentadores Ficou virando Garrafa de cerveja E arrotando No microfone Cara Eles arrotam Tanto Já normalmente E ontem A gente teve a oportunidade De ver ele dando Arrotos assim Longos No microfone Muito engraçado E é isso Foi maneiríssima night Foi show Está lá no meio Dos locais Adorei muito Dancei muito Dança do passinho Um pouquinho difícil De pegar o passo Quando você começa A pegar Porque o passo Não é que nem A nossa dança do passinho Que é simétrico Não tem muita simetria Entendeu? Então quando você Começa a pegar Acabou a música Ele troca de passo E o amor de Deus Tem que fazer tudo de novo Mas foi muito maneiro Show de bola É isso aí Vamos para as próximas nights Beijos Como você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL